Pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, está tudo enrolado aqui com o fio do fone. Sejam bem-vindos a mais uma oficina. Já estamos aqui no nosso horário, agora já temos 31 pessoas. Então, hoje o tema da nossa última oficina de 2023 aqui, tenho certeza que esse será o nosso meio de comunicação por um longo tempo do ano de 2024, onde também serão abordados outros temas. De fato, as oficinas têm nos atendido bastante, a nossa expectativa no sentido de auxiliar vocês nesse início de aprendizagem sobre todos os artefatos, todas as ferramentas, sobre as negociações do sistema compras. Então, hoje é a nossa última, que será sobre pesquisa de preços. E o Diego já está aqui com a gente para conduzir toda essa apresentação. Fica aberto o chat para que vocês coloquem as suas perguntas referente à pesquisa. Lembrando, pessoal, eu vou até demonstrar aqui, enquanto o Diego entra. Eu vou entrar aqui no site para que vocês... Eu já estou aqui, tá? Opa, você já está aí, já. Que belezinha que eu não te vi aqui. Só vou mostrar para o pessoal, Diego, o nosso site. Então, é o compras, comprassp.gov.br. Então, aqui é onde nós temos inserido todas as informações referentes à Lei 14 e também ao sistema do compras. Aqui, uma vez que você clicar em agente público, você tem acesso ao sistema de produção e também ao ambiente de treinamento. Aqui, nós temos acesso ao catálogo, onde você consegue lá verificar, como já demonstrados em outras apresentações, o Depara, o catálogo do Contabiliza também lá, juntamente com o catálogo do compras. E agora, nós temos também o acesso ao ROD. Lembrando que o acesso ao ROD é onde o cadastrador parcial vai ali inserir outras pessoas. Também vai poder cadastrar o cadastrador local, onde ele vai habilitar ali as funções para aquele determinado CPF, para que ele tenha acesso lá ao sistema do compras. Vou aqui nessa outra janelinha para falar referente à capacitação. Então, aqui a gente tem um fluxo, todo o fluxo aqui de uma contratação. Então, dentro dessas caixinhas aqui, nós já inserimos alguns vídeos já a respeito aqui, já de acordo com o assunto. Então, se a gente clicar aqui em licitação, olha, a gente já vê as oficinas referente ao pregão fechado e aberto, o pregão aberto e fechado, o pregão eletrônico só o modo aberto. E tem muito mais informações aqui também, para ajudar vocês a entender melhor como funcionam esses modos de disputa e também como essa ferramenta de negociação aí do pregão no compras, tá? Também temos já para contratação direta, pesquisa de preços, o PCA, gestão de risco. Acho que a gente deve estar finalizando aí, mas logo mais esse quadro aqui vai estar completo com vídeos para ajudar vocês quando iniciar todo o processo, tá bom? Era isso, Diego, vou fechar aqui. Agora o Diego vai apresentar para a gente a pesquisa de preços. Beleza, obrigado, viu, Michelle? Boa tarde a todos. E o número já está aumentando, né? Agora são 45 pessoas aqui na sala com a gente. Bom, pessoal, como de praxe, né? Eu vou estar acompanhando o chat aqui. Vai ter também algumas pessoas. A Michelle está aí com a gente. Tem outras pessoas que estão sempre acompanhando o chat aqui, tentando ajudar e respondendo. E eu vou tentar ser o mais didático possível, mais breve, assim, mais... Calmo, pausadamente, falar mais pausadamente com vocês para a gente tentar sanar a maior parte das dúvidas que houverem, tá bom? Bom, eu vou... Espera aí que eu vou compartilhar a minha tela. Agora sim, Diego. Beleza. Então, vamos lá. Uma coisa importante, pessoal. Nas nossas oficinas, a gente tem demonstrado especificamente agora sobre o nosso sistema que vai ser utilizado para a lei 14.133 e ao compras do FBR, né? O sistema do governo federal. Tem um detalhe muito importante que eu acho que a gente acabou não comentando sempre aqui nas oficinas, mas que é importante é que a legislação referente, né? A utilização desse sistema e todos os procedimentos que devem ser feitos, em todos eles, eles seguem um rito, né? E que, primeiro, foi uma estratégia aqui regulamentar bastante importante para o Estado de São Paulo. Primeiro, foi feito um decreto de aplicação transitória dos regulamentos federais. Isso significa que toda a regulamentação necessária para fins de utilização da nova lei de licitações que já foi editada pelo governo federal passa a ser recepcionada aqui pelo governo do Estado de São Paulo. Isso significa que a gente pode aplicar as regras federais. Então, aquilo que não foi editado ainda, por exemplo, critério de julgamento de técnica e preço, que não foi editado ainda no governo do Estado, a gente utiliza a regra federal, tá? A pesquisa de preços já foi editado aqui no âmbito do Estado. Então, quando a gente abre aqui o decreto 67888, a gente tem o procedimento para definição do valor estimado, que é pesquisa de preços, né? Regulamenta o artigo 23 da lei. Tá aqui o decreto 67888, tá bom? E aí, no âmbito desse decreto, é que a gente vai aplicar a melhor forma, uma forma mais escorreita para fazer a nossa pesquisa de preços, ok? Em geral, o sistema compras, né? E as regulamentações do Estado de São Paulo são compatíveis. Ou seja, a regulamentação que é feita aqui no Estado, ela não diverge da operação daquilo que você vai fazer dentro do sistema. Então, isso te dá uma segurança maior, uma segurança grande para poder tocar os seus processos. Bom? Beleza? Então, leiam depois o decreto. A gente tem aqui, em especial, os parâmetros utilizados para a aferição do preço. Então, itens correspondentes dos sistemas oficiais de governo, que é, por exemplo, o próprio compras, né? O Banco de Preços em Saúde, o PNCP, contratações feitas pela administração que não estão em sistema, por exemplo, outras contratações de outros órgãos que são feitos, mídia especializada, tabela de referência, pesquisa com fornecedores diretamente, e pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, ou bases do Estado de São Paulo, tá? Bom, dentre essas hipóteses todas aqui, possíveis para eu utilizar e formar o meu preço, quais delas eu posso utilizar no sistema? Todas, tá? Todas elas. Algumas de forma automatizada, outras de forma manual. E a gente vai ver como é que funciona essas coisas todas, tá? Por exemplo, a pesquisa nos sistemas do Banco de Preços em Saúde e na ferramenta de pesquisa de preços do governo federal é automatizada. Tá bom? O que não é automatizado são, por exemplo, pesquisa feita com notas fiscais, pesquisa diretamente com fornecedores, mas a gente consegue incluir isso lá no sistema. Beleza? Feita essa introdução, a gente vai, então, agora acessar o sistema, trabalhar no sistema aqui de pesquisa de preços para a gente poder sair, pelo menos aqui no final, com uma pesquisa pronta, certo? Vamos lá. Como que eu faço para acessar o sistema pesquisa de preços? Então, dentro do nosso portal, compras.sp.gov.br, sempre o mesmo caminho, né? Agente público, eu tenho acesso ao compras. E aí, para fazer testes e tudo, a gente sempre utiliza o ambiente de treinamento, tá bom? Tem um detalhe. Hoje, excepcionalmente, eu vou usar o ambiente de produção por um motivo simples, simples. A base de pesquisa de preços do sistema, né? Para eu fazer uma pesquisa, eu preciso de informações de preços praticados. E eu não tenho informações suficientes de preços numa base de pesquisa de teste. Eu vou ter informação esparça, ou poucas informações. Então, hoje, eu, eu, excepcionalmente, vou fazer a minha, a oficina no ambiente de produção. E depois, ao final, eu vou lá e excluo aquela pesquisa, tá bom? Beleza? Não vou gerar, não vou concluir essa pesquisa, não vou gerar um ato válido de pesquisa de preços aqui. Não vou vincular nenhum processo, nem nada. Só para que a gente fique com isso registrado. Beleza. Cliquei lá para acessar o sistema. A gente faz o nosso login. Vou acessar o sistema. E ele vai me dar duas opções para poder acessar sempre qualquer módulo do Compras, tá? Qualquer módulo. Seja aqui no menu lateral, seja no acesso rápido embaixo, tá? Uma coisa que a gente falou pouco também, que eu acho que é importante destacar, são esses cards aqui. Esses cards, eles são relacionados às compras realmente que já estão sendo feitas. Então, aquilo que você tem, o contratação feita, que está em fase de planejamento, por exemplo, essa dispensa que está em edição. Essa dispensa que, na verdade, já está em julgamento, certo? Então, a próxima etapa aqui é julgar. E essa dispensa, eventualmente, que já foi homologada. E aqui eu posso visualizar o relatório, tá? Os módulos, os sistemas todos, eu acesso pelo menu aqui, lateral, ou inferior aqui no acesso rápido. Hoje, o nosso foco é ver o módulo pesquisa de preços. Para acessar o pesquisa de preços, aqui o sistema de pesquisa de preços, não precisa de nenhum perfil. Esse é um dos poucos módulos do sistema que não precisam de perfil. Isso significa que qualquer pessoa, basta ter acesso ao compras, vai conseguir acessar o sistema pesquisa de preços. Tá bom? Se você tiver o perfil consulta só, você vai conseguir acessar. Qualquer perfil acessa aqui o módulo pesquisa de preços. Tá? Então, vamos acessar o sistema aqui. Quando eu acesso, primeira coisa, como acontece em todos os módulos da fase interna, primeira coisa que eu tenho, primeira tela, né, que eu tenho, tanto artefatos digitais, ATP digital, gestão de riscos, pesquisa de preços, tudo, tudo relacionado à fase preparatória da sua contratação, é esse mesmo comportamento, que é uma barra de pesquisa, onde eu posso pesquisar por aqui, certo? as minhas pesquisas de preços, então, ou seja, tudo aquilo que eu já fiz, e eu posso ir trabalhando e montando a minha pesquisa, incluindo itens, incluindo informações, fazendo meu relatório aqui dentro, como todas as outras pesquisas da minha UASG, então, tudo que foi feito aqui por outras pessoas também da minha UASG, e uma lixeirinha para aquilo que eventualmente foi excluído, uma pesquisa de preços que não foi feita, tá? Foi excluído aqui. Ok? Beleza. Dito isso, eu posso continuar a trabalhar em alguma pesquisa que eu já tinha iniciado, ela recebe um número para eu poder identificar, com uma UASG específica, ou um título que eu possa olhar por aqui. Se você observar, no meu caso aqui, eu tenho duas pesquisas com o mesmo número, que é essa 16 de 2023. Por que que isso acontece? porque esse número está relacionado ao UASG, que é equivalente aqui ao UGE, que foi produzida. Então, essa aqui foi produzida nessa unidade. Às vezes, quando existe uma movimentação de pessoas dentro da estrutura administrativa, sai de uma unidade, vai para outra, sai de um órgão, vai para outro, você continua acessando as suas informações daquilo que você produziu, certo? Só que aí você fez isso em momentos diferentes. Então, eu estava em outra UASG e produzi essa pesquisa. Nessa outra UASG aqui, eu produzi essa outra pesquisa, coincidentemente tem o mesmo número, mas elas estão de unidades diferentes, tá? Para a gente ter essa contextualização. Beleza, aí eu posso acessar e posso continuar editando a minha pesquisa por aqui, tá bom? Ou, não, posso criar uma pesquisa do zero e é o que nós vamos fazer hoje para começar isso aqui bem lá do comecinho. Beleza. Estou agora, então, com um termo de referência ou uma lista de itens nas quais eu preciso fazer uma pesquisa de preços, tá? E nós vamos supor que agora a nossa contratação é de... Deixa eu ver qual foi a última que eu fiz, eu acho que foi de eletrodomésticos. Vamos voltar aqui para a página inicial do sistema. Acho que foi eletrodomésticos. Fiz livro didático, eu vou fazer hoje, então, de aquisição de instrumentos musicais. Ontem foi poda de... Ontem, a gente fez poda de árvore na última oficina do PGC, hoje nós vamos fazer aqui a aquisição de instrumentos musicais. Observações. É um campo opcional que eu posso colocar aqui para fins próprios, tá? Assim, para eu ter uma noção do que eu estou fazendo, para eu ter uma observação relacionada a período, data, objeto. Então, eu coloco, normalmente, né, para colocar aqui uma observação que te ajude a recuperar aqui essas informações. Então, seria uma aquisição de instrumentos musicais para a faculdade de música da Universidade estadual de São Paulo. Tá? Exemplo. Beleza? É uma coisa que acontece raramente, né, mas vamos pegar esse exemplo aqui justamente para a gente ter noções das amostras que a gente vai ter. Ok. Coloquei as informações básicas que basicamente é dar um título. Próximo passo é eu colocar os itens relacionados à minha pesquisa. Quais são esses itens? Esses itens a serem incluídos aqui são os itens do catálogo do governo federal. Tá? Então, quando eu for pesquisar por itens aqui, eu vou precisar analisar os itens conforme o catálogo do governo federal. Se você recebe uma lista já com os códigos dos itens, fica muito mais fácil. Realmente, você vai poder simplesmente ir lá e inserir aqui pelo código. Como a gente sabe que não é normalmente assim que acontece, né, você tem duas opções. Trabalhar diretamente com esses códigos aqui no compras e você vai pesquisar, vai adicionar o item aqui e pesquisar pelo piano, por exemplo. Vai verificar o material piano. Vou pegar piano em instrumentos musicais. É esse aqui. Vou selecionar que é um piano. Vão ser quatro pianos que eu vou comprar. Pianos. Piano de cauda. Deixa eu ver se tem piano aqui. modelo cauda. Piano de cauda de oitenta e oito teclas, tan, tan, tan. Esse aqui com banqueta e pedal. Tá? Como eu posso também já, se eu sei qual é esse código eventualmente no catálogo do CA físico, eu posso tentar fazer o depara e verificar se esse item já foi feito depara dentro do catálogo do compras. Tá? Como que eu faço isso? Eu vou acessar aqui o nosso portal agente público catálogo consulta itens. E aqui eu vou tentar verificar qual que é o equivalente do piano no compras. Tá? Esse trabalho de depara ele é um trabalho constante. Então, não são todos os itens que já tem o depara. Certo? Existem dois mil e seiscentos itens aproximadamente, deve estar em dois mil e setecentos já nessa altura do campeonato, que a equipe está fazendo e já foram feitos, foi feito o depara aqui. Inclusive, não sei se o pessoal está aí, mas a equipe que está trabalhando nesse depara tem se dedicado bastante. É um abraço aí para todo mundo, inclusive para o Luiz que tem ajudado muito nisso daí. Bom, como que a gente faz aqui, então, essa pesquisa? Eu posso tanto pesquisar o item no contabiliza e identificar qual que é o equivalente no compras, quanto eu posso pesquisar no compras e identificar o equivalente no contabiliza. Vamos lá, vou pesquisar aqui piano. Tante, livro, cerâmica, banco, piano digital, piano acústico de cauda. pronto, é esse aqui. Aí ele trouxe para mim piano acústico de cauda com estrutura de madeira, não achou um equivalente no compras, tá? O que eu posso fazer? Eu vou poder fazer manualmente, foi o que a gente já acabou de fazer, né? Procurei no compras mesmo e achei esse piano aqui, tá? E eu posso fazer uma listinha, separadinha, verifica que esse 468494 é o equivalente ao item 5687900 no contabiliza. E você vai poder já salvar essa informação, deixá-la guardadinha, para que quando você estiver lá na frente, fazendo o seu empenho, você vai precisar informar qual que é o item equivalente. E esse item, que é o equivalente no contabiliza, né? Esse item você já pode utilizar nesse momento, se você quiser, tá bom? Fato é, você só vai utilizar o código do contabiliza, tá? Lá na frente, na hora que você for realmente fazer o empenho no contabiliza. Por enquanto, tudo é compras, certo? Beleza? Vamos lá, então vamos continuar. Inserimos nosso primeiro item, piano. Depois eu trabalho dentro do item, e vou inserir mais um aqui, vou comprar também violoncelo. Instrumento musical de corda. É isso mesmo? Então é instrumento musical de corda. Aí, então, vai ser o tipo, né? Tipo berimbau, cavaquinho, contrabaixo elétrico, guitarra, ukulele, violino, violoncelo. Pronto. Violoncelo com arco, né? E 10. E daí, opa, minha unidade, quantos violoncelos? Vão ser 8. e vou colocar também violino. Instrumento de corda. Agora, é do tipo, vão ser 8 também, só que agora é do tipo violino. violino. O estojo arco e breu. Pronto. Três itens aqui. E agora, a gente vai começar a trabalhar na pesquisa desses itens. Como? Eu posso, já de cara, de cara, na minha lista de itens, eu consigo ver uma ordem dos itens, qual é o código e a descrição, a quantidade, qual é a unidade de medida desses itens. Nesse caso aqui, é tudo unidade, né? Obviamente, mas se eu estivesse falando de água, por exemplo, eu ia ter garrafão de 5 litros, garrafinha de 500 ml, copo de 300 ml, garrafão de 20 litros e por aí vai. Certo? Então, a unidade de medida é nesse sentido. A data que eu atualizei esse item, a média e a mediana desse item. Veja que esse piano é ultra caro, né? 33.900 de média e a mediana 24 mil reais. O meu violoncelo, 2.400, a média é 1.700 e o violino, 746 e 597, média e mediana. Bom, vamos entrar, então, no nosso primeiro item. Aí eu, aqui, nesse botãozinho de editar cotação é onde eu vou começar a trabalhar aqui com as informações que o sistema já me trouxe. Veja que ele já trouxe para mim um preço estimado aqui e eu vou verificar e vou trabalhar para ver se essa informação é real, se está tudo certo mesmo. Então, quando eu entro aqui, o que eu tenho? Existem três amostras, ou seja, foram três compras de três lugares diferentes que compraram piano de cauda. Certo? O meu coeficiente de variação aqui está dando 87%. Olha só, eu estou saindo de um piano aqui que custou 3.500 reais e eu tenho um outro que custou 74.000. O menor preço, 3.500, o maior preço, 74.250 e aí minha média ficou 33.000 e a mediana 24.000. Então, meu desvio padrão está muito grande, muito, muito, muito grande, tá? O ideal é que a gente tente agora sanear essas contratações, verificar o que aconteceu, por que eu tenho um piano de cauda no valor de 3.500 reais. A gente sabe que isso daqui não tem muito sentido, tá? E aí eu começo então a trabalhar essas cotações que o sistema já trouxe para mim, tá bom? Beleza. Então, primeira coisa, o que eu posso fazer? Ordenar por valor e aí eu começo já a, se eu tenho uma quantidade de amostras muito grande, tá? Eu posso começar já a expurgar aquilo que está muito fora e muito abaixo e muito acima. Como eu posso analisar isso caso a caso? Então, quando eu expando a minha cotação existente aqui, ele me traz qual foi a compra, quem que comprou, qual foi o fornecedor, qual foi a marca, tudo direitinho e qual que é o item? Item 55 de um pregão eletrônico, tá? Para aquisição de equipamentos, desenvolvimento de projetos de pesquisa científico, tecnológico, extensão de cultura do campo, do IFPR, papapá, papapá. Beleza. O que que eu vou fazer? Então, eu vou olhar lá no item 55 dessa compra aqui e verificar qual que é a descrição direitinho, o que que aconteceu. Eu vou lá, vou baixar o edital, vou ver tudo bonitinho acessando o sistema. Vamos lá. Travou aqui o compras. Normal, tá? Agora foi. Pronto, foi. Beleza. Item 55, posso ir lá e olhar para ver se está tudo certo, o que que aconteceu, se é essa descrição mesmo, se não é, se houve algum erro, se na descrição do edital existe algum requisito diferente. Então, esse aqui é um piano digital de cauda. o meu é um piano acústico de cauda. Certo? Então, deixa eu ver se eu coloquei o item correto. Não, coloquei digital, ó. Então, eu vou mudar isso aqui e vou editar esse item aqui. Pera, pera. Como é que eu faço? Aqui. É... Não, aqui eu vou ter que cancelar, tirar esse item aqui e incluir de novo. Então, volto aqui para minha pesquisa na minha lista de itens. Vou excluir esse piano digital aqui. Não é piano digital, é piano de cauda. Fiz errado. E vou adicionar. Piano. Material piano. Instrumentos musicais. Piano. Vão ser quatro pianos, né? Unidade. Piano. Eu acho que não tinha, né? Piano de cauda de madeira. Se eu não me engano aqui nesse catálogo. Então, é piano acústico. Acústico. O vertical armário aqui. Acústico, cauda. Pronto. É esse aqui. Acústico, cauda, sem banqueta e com banqueta e pedal. Pronto. É esse. Com banqueta e com pedal. Agora sim. Piano acústico. Agora, ó, foi lá para cima. 70 mil reais. Beleza. Vamos voltar para a edição do meu item aqui. Pronto. Ele achou agora duas amostras. Então, um no valor de 67, outro no valor de 73. O coeficiente de variação agora caiu para caramba. Veja, agora está 3% de variação. Só que eu tenho um outro problema aqui. Eu só tenho duas amostras. Para eu fazer uma composição de preços, eu preciso de pelo menos 3. Então, nesse caso aqui, eu vou já começar a ir atrás de outras fontes de pesquisa, tá? Que não sejam, vou pegar o decreto aqui, que não sejam apenas a primeira fonte que já veio automática para mim. Certo? Então, agora eu posso ir atrás de pesquisa direta com fornecedores, eu posso ir atrás de pesquisa em mídia especializada, em sítio eletrônico especializado, tá bom? Então, eu posso pesquisar, por exemplo, em um site especializado em vendas de equipamentos de instrumentos musicais, por exemplo, e desde que atendidos os meus requisitos, inseri essa pesquisa aqui. Então, vamos lá. Piano de cauda acústico 88 teclas. super super sonoro. Pronto. Piano de cauda preto com pedal. Vamos ver se ele vai me trazer o preço aqui. Piano Não trouxe, vamos pegar a outra. Aqui. Música Center. Pronto, piano de cauda, música Center. O que eu posso fazer agora com essa informação, com essa pesquisa, considerando que ela atende todos os requisitos do meu item, conforme está especificado no meu termo de referência e tudo. Tem que fazer toda essa análise. Fiz a análise, vi que atende, está tudo certo. O que eu vou fazer agora? Vou lá no sistema e vou inserir essa pesquisa que eu fiz. Então, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu fechar isso aqui. Vamos voltar para a nossa pesquisa. Diego, a Gislaine está perguntando se é digital. Se esse é digital. Eu acho que é, mas vamos usar esse aqui como se fosse acústico, tá? Porque senão a gente vai perder tempo pesquisando mais piano aqui. Tá bom? Mas você tem que analisar exatamente. Vamos fingir que isso aqui é acústico, tá? Porque eu vou correr aqui a nossa pesquisa. Tem mais coisas para mostrar para você. Mas, supondo que esse piano aqui seja acústico, tá? De acordo com as especificações do meu item. Então, ele é acústico, de cauda, com 88 teclas, com banqueta e pedal. Então, tem que ter a banqueta e pedal, beleza? Supondo que ele atenda todos esses requisitos aqui. Está tudo certinho. Aí, eu vou inserir essa pesquisa aqui no sistema. Como? Quando eu vou incluir essa cotação de forma manual. Não é de fornecedor direto. Eu estou incluindo de uma fonte de mídia especializada, tá? Então, vamos lá. Outras fontes. Para você saber qual que é, o que pode e o que não pode, o sistema já te dá umas orientações aqui, ó. Então, quando você clica em orientações, ele já te traz um informativo sobre todas as fontes. Esse caso, a gente está aqui, ó, em sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo. Então, são sítios eletrônicos que, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos em intervalos de seis meses de antecedência da data de divulgação do edital, você pode usar, exemplo, sítios de lojas online ou portais de comércio eletrônico, tá? Então, é exatamente o caso do que a gente está fazendo aqui. Beleza? Vamos lá. Então, eu vou pegar e vou informar. Qual que é a origem da minha fonte? É um sítio eletrônico especializado, certo? Qual é o nome da minha fonte aqui? É a Música Center. Então, Música Center. Data da minha cotação é agora, hoje, às 14h32. Marca do material é Roland GP609. Roland GP609. Quantidade? Ah, eu vou colocar aqui. São quatro pianos. Ver se tem alguma diferença de preço para cada um desses pianos aqui. Não, tem não. 70.299,05. E, ó, se tiver frete, tem que estar incluído, viu? Quatro pianos. Referência. Aí, eu posso colocar o link aqui dessa minha pesquisa. Link tá aqui. Pronto. Preço unitário. 70.299,05. Pronto. Informações adicionais. Totalmente opcional, tá? Pesquisa realizada em site especializado em instrumentos musicais. E, por fim, eu vou salvar e anexar aqui a minha pesquisa. Como que eu faço isso? Eu posso fazer um print ou salvar essa página aqui e subir o arquivo aqui dentro do... Da minha pesquisa de preços. Então, venho aqui na minha pesquisa. Eu vou dar um CTRL P aqui e vou imprimir essa tela. Vou salvar em PDF. Bom, tem aqui o site, tem a data que eu pesquisei, tem o link, tem aqui tudo bonitinho. Então, eu vou salvar isso aqui. Pronto. Pesquisa, piano, acústico. Pronto. Salvei. Vou fazer o upload aqui. Pronto. Pesquisa, piano, acústico. Pesquisa, piano, acústico. Beleza. E salve. Pronto. Agora, quando eu fiz isso, o sistema já trouxe para mim um terceiro aqui, ó. Que é da Música Center, que é um sítio eletrônico especializado. Certo? Então, o sistema, ele vai compondo para mim agora a minha pesquisa de preços. Atendi o decreto, tenho três fontes de pesquisa, sendo que são duas formadas por compras de outras unidades e uma formada por um sítio eletrônico especializado. Beleza? Posso expandir e verificar aqui, ó, as informações. O link vai estar aqui. Então, fica tudo muito transparente para quem quiser realmente depois fazer uma análise sobre a sua pesquisa de preços e para você mesmo. Tá bom? O que mais? Vamos, então, concluir do piano. Vamos para o próximo item. O próximo item aqui é o nosso violino. Tá? O violino... Ah, última coisa. Última coisa. Eu preciso agora só somente selecionar qual que é a forma de cálculo que eu vou utilizar. Tá? Então, se eu vou utilizar o menor preço, a média ou a mediana. Beleza? Se eu não me engano, no nosso portal, na nossa norma, quer dizer... Idealmente, você utiliza, ó... Serão utilizados com os parâmetros, idealmente, a composição dos custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas de governo. Tá? E depois, você pode, na hora de compor tudo isso, utilizar tanto a mediana, quanto a média, quanto o menor valor. Então, ou seja, serão utilizados como método matemático a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos. Tá bom? Como a gente tem já uma automação, digamos assim, para a inclusão de preços que vem do próprio sistema, o sistema já traz para a gente marcado a mediana. O que não faz, não impede que você mude isso aqui para a média. Certo? Ao final. Sempre a preferência, por conta da origem das fontes, que é o primeiro inciso lá, é a mediana. Mas não impede, como é o caso aqui, eu mesmo vou colocar a média. Tá bom? E não tem motivo ou razão específica para isso aqui, não. É simplesmente discricionário. Beleza? Ok. Então, vamos para o nosso próximo item aqui, que vai ser o violino. Para o nosso violino, já é um caso um pouco diferente. Eu tenho 15 amostras. E o meu desvio padrão está altíssimo. Meu coeficiente de variação está variando em 64%. O que eu vou fazer? Vou, de novo, analisar todas as minhas amostras aqui e começar a limpar esse negócio. Então, eu vou tirar aquilo que é muito baixo e aquilo que é muito alto. Tá? E aí eu faço uma limpeza aqui na minha composição de valores. Certo? Beleza. Então, primeiro passo. Vou orientar a minha pesquisa por valor. E aí eu vou começar a analisar. Olhei esse edital aqui, entrei, vi a compra, vi tudo direitinho. E vi que, na verdade, esse problema aqui é porque esse equipamento tem uma especificação diferente da minha e eu vou tirar ele da minha composição. Pronto. Tirei. A mesma coisa acontece com todos esses outros abaixo de R$400,00 aqui. Pronto. Tirei esses aqui também. Tirei esses aqui, tá? Ó, de novo. Estou simulando aqui a minha avaliação em cima dos preços que eu obtive. Beleza? Você vai fazer isso de acordo com o seu caso concreto. Vai abrir, vai olhar aqui, ver onde que foi feito. Às vezes a localidade tem um impacto. Às vezes os requisitos da contratação dentro aqui dessa compra tem também uma influência relacionada ao seu item. Então, você vai analisar para ver se você vai permitir, vai deixar ou não que esses itens façam parte aqui da sua composição de preços. Beleza? Olhei tudo isso daqui. Fui agora nos outros preços de cima para baixo. Então, começa a olhar. E olha aqui. Vamos ver. Aí eu abro essa compra, vejo lá o edital, olho tudo direitinho, vejo como que funciona, se está tudo certo. O sistema, de novo, ele redireciona automaticamente para onde que está esse edital. Você vai poder olhar, vai ver os itens. Qual que é esse item aqui? É o item número 19. Então, vou lá no item 19. Vou olhar aqui que é um violino. São 15 unidades que esse cara quis comprar e tudo. Posso fazer o download do edital, ver os eventos, ver a compra, ver tudo aqui. Download, faço o download do edital e por aí vai. Não vou fazer isso aqui para a gente acelerar. Beleza? E aí eu percebi que essa descrição e esses itens têm muito mais semelhança com os itens, com o meu item que eu estou precisando comprar aqui, que é o meu violino. Tem uma especificidade de madeira ou de tamanho e etc. E nesse caso, o que eu vou fazer aqui é expurgar os outros que estão abaixo também. Então, esse aqui está errado, esse está errado, esse está errado, esse está errado, esse aqui está certo, esse está errado e por aí vai. Tá bom? Bom, fiz essa readequação aqui, aliás, esse está errado, fiz essa readequação aqui. Então, agora eu tenho uma variação de preços que já baixou para 39,05%, meu coeficiente de variação, tá? E agora a minha média está em R$1.248 e a minha mediana em R$1.300. Eu estou com quatro amostras. Beleza, é o suficiente para eu poder seguir com a minha cotação. Veja que eu peguei, pessoal, itens bem complexos aqui, né? Se eu tivesse colocado água, por exemplo, é um item super adquirido. Todo mundo compra, então tem muita amostra, o preço vai variar muito menos. Então, eu estou com umas situações mais complexas, realmente, para a gente poder trabalhar isso de uma forma mais complexa mesmo. Tá bom? Beleza. E por último, o nosso violoncelo. Mesma coisa do violoncelo. Vou ordenar por preço, fiz a mesma análise, comecei a expurgar aqueles que estão muito abaixo do meu preço, tá? Peguei, vou ordenar para o outro lado e fazer a mesma coisa. Vou tirar aqueles que estão muito acima do meu preço. Pronto. Vou deixar isso de volta aqui. Pronto. Agora eu tenho ainda um, dois, três, quatro, cinco amostras. É o suficiente. Ó, por favor, hein? Na hora que for fazer, não é para sair simplesmente tirando o que é mais alto e mais baixo. Não. Tem que fazer uma análise um pouco mais criteriosa sobre o item. Ver aquilo que realmente tem em relação. Se não tem, por que que está caro retirar. Tudo certinho. Tá bom? Beleza? E aí, eu tenho, então, agora a minha mediana em R$1.820,00, tá? Tem algumas funcionalidades que vão ser utilizadas também quando eu estiver falando de itens que variam conforme a minha unidade de medida. Lembra que eu falei com vocês? Então, olha só. Vou voltar aqui. Estou com os meus três itens agora certinho. Minha pesquisa está belezinha, bonitinha. Eu poderia concluí-la agora. Vou fazer só uma adenda aqui e vou colocar o item de água, só para a gente mostrar uma funcionalidade que é bem importante. Água mineral. Então, água mineral natural. Aqui. Sem gás. Quantidade. Aqui. Cinquenta. Cinquenta. Garrafa de um litro. Tá? Vou pegar aqui. Sem gás. Sem gás de plástico retornável. Pronto. Olha só. Quando eu comprei água mineral sem gás de plástico retornável, o sistema também achou para mim aqui. Achou um... Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Vou pegar outro item. Esse retornável aqui acabou me dando poucas amostras. Ah, de novo. Água mineral natural. Garrafa de um litro. Sem gás. Vamos ver aqui. Sem gás de alumínio, de plástico retornável, de plástico descartável. Pronto. Ok. Aí. Achou seis amostras. Beleza. O que eu posso fazer aqui agora, nesse momento? Quando eu tenho, tá? Itens que tem uma variação. Fernanda, depois escreve para mim o que é muito subjetivo, tá? Para eu poder dialogar com vocês aqui. Quando eu tenho itens que tem uma unidade de medida que varia muito, o que é que pode acontecer? Isso daqui, ó. Cadê o editar item? Eu vou acessar aqui. E eu posso ter, igual é o caso do compras, garrafa de um litro, garrafa, embalagem, embalagem de um litro. Deixa eu ver se tem aqui. Não, aqui já limpou. Mas eu poderia ter, por exemplo, garrafa de 300 e garrafa de 330. E essa diferença de unidade de medida, por exemplo, ela, cara, não significa nada no mercado. Certo? Garrafa de 300, 330, 350. Ou garrafa de 500 e embalagem de 510. Ou copo de 300 e garrafa de 300. Entende que essa diferença, em algumas situações, ela não faz o menor sentido. Então, para fins de pesquisa de preço, tá? Não é para a questão, para fins de pesquisa de preço. Ela não faz uma distinção, não é a mesma coisa. Nesse caso, eu poderia começar a incluir essas outras unidades de fornecimento aqui, unidades de medida, para fins da minha pesquisa. Beleza? Então, eu estou comprando e eu vou comprar garrafa de um litro. Mas eu poderia entrar aqui e falar que eu quero também uma garrafa de 960 mililitros. Para eu fazer a composição da minha pesquisa de preço. Certo? Garrafa de um litro. E eu poderia adicionar a garrafa de 960 mililitros aqui. E ao adicionar essa garrafa de 960, o sistema vai compor para mim, além da que eu pedi de um litro, outras fontes com essa garrafa de 960. Nesse caso, não teve nenhuma ocorrência. Veja o que acontece, por exemplo, com garrafa de 330, garrafa de 300, embalagem de 300, copo de 300, embalagem, garrafa de 200. Aqui ele dá para a gente a quantidade de ocorrências, está vendo? Na frente. Então, eu tenho garrafa de 350 com 22 ocorrências, 333 ocorrências, com 314 ocorrências. Então, eu vou somando essa quantidade de compras que foram feitas aqui. Tá? Então, isso é importante. Para quando eu estiver me deparando com itens, com uma quantidade de unidades de fornecimento que podem variar muito, é o caso aqui, por exemplo, de água mineral, eu posso lançar a mão dessa ferramenta aqui. E, deixa eu tirar isso aqui. E... Aplicar. E o sistema vai trazer para mim todas as compras dos últimos 12 meses que tiveram esse item com essa unidade de medida. Tá? Então, é o mesmo item com unidades de medida diferentes que eu posso trazer aqui para poder melhorar a minha fonte de pesquisa. Certo? Vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Vou excluir a água mineral. E terminei a nossa pesquisa de preços. Então, eu estou aqui com os meus instrumentos musicais. Minha pesquisa para os instrumentos musicais está pronta. Vou passar agora para a próxima etapa. Ao final de tudo isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu relatório de pesquisa. Então, agora eu vou formalizar a minha pesquisa de preços. Como que eu faço isso? Eu posso verificar aqui nesse campo nota técnica e inserir aqui uma redação específica para meu critério, para o meu gosto, o que eu quiser. Ou eu posso já também verificar o resumo da minha pesquisa, que é o relatório já prontinho. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar a minha lista de itens com sua composição, com seus preços, com a média, mediana, tudo bonitinho. Juntar com o texto que eu quiser descrever aqui. Então, é justificativo para a minha memória de cálculo, para a minha fórmula de cálculo, por que foi média, por que foi mediana, por que eu inseri isso, por que aquilo ou outro. Eu posso escrever tudo isso aqui e montar um texto. E o sistema vai juntar tudo isso e trazer para mim no relatório de pesquisa de preços. Eu vou pegar esse relatório de pesquisa, vou imprimir e botar no meu processo. E está feita a minha pesquisa de preços, tá? Então, eu tenho aqui, ó, qual foi o item cotado, qual que é a mediana que eu escolhi aqui, né, como método adotado, ó, método adotado de cálculo, mediana, o filtro que foi aplicado, as amostras que tiveram, quais que eu utilizei para fazer a composição, quais que eu não utilizei, por que que eu tirei elas dali, tá? O segundo item, o terceiro, então vem tudo completinho. Relatório com data, a memória de cálculo para fazer a composição da média, da mediana, o que que é o desvio padrão, tudo bem detalhado aqui, para que você possa simplesmente pegar esse relatório e juntar no seu processo, certo? Então, fica uma coisa muito bacana aqui. Você pode também, tá? Se quiser, fazer um relatório detalhado, e o que que o relatório detalhado vai fazer? Vai expandir cada uma dessas compras aqui. Então, essa, essa fonte aqui do Instituto Federal, ele vai trazer para mim as informações dessa fonte. Vou fazer o download enquanto a gente vai conversando aqui, ó. Ele vai trazer expandido, aí minha pesquisa ficou com 14 páginas, tá vendo? Então, a primeira, aí ele traz o detalhe da compra, tudo bonitinho aqui, da segunda, da terceira e por aí vai. Como foi no caso do piano, que a gente colocou uma pesquisa da Música Center, e ele traz exatamente as informações que eu inseri lá, tá? Preço estimado, a data, a marca e o modelo, as informações que eu coloquei da pesquisa, os anexos, o endereço eletrônico. Então, ele traz essas informações todas, tá bom? E... Beleza! Eu vou imprimir isso aqui, coloco no meu processo, e tá tudo certo com a minha pesquisa de preços. Bom, Fernanda, ele falou, é muito subjetivo. Eu queria saber, assim, qual que foi a parte, né? O que que ficou pra você, que parece ser muito subjetivo, pra gente poder trabalhar aqui nessa aula. Pesquisa de preços, pessoal, é isso. Eu posso, além disso, fazer o download em CSV, e aí ele vai trazer pra mim uma planilha com todos os itens, com seus valores, com a pesquisa, o que que compõe, o que que não compõe, tudo bonitinho. Posso fazer o download a qualquer momento do relatório resumido em PDF, tá? Posso imprimir, e posso, que eu não vou fazer aqui, concluir a pesquisa, clicando no Vzinho aqui, nesse último, tá? Esse último botão, é o botão de concluir a minha pesquisa. Ao concluir, aí essa pesquisa passa a ter um relatório final, de conclusão, que aí eu, aí sim eu vou pegar, eu vou colocar isso no meu processo, tá? Bom, se não temos dúvidas, tá aqui a nossa pesquisa, é isso, pesquisa de preços, tem assistência financeira, podemos ver um exemplo de pesquisa de preços de serviço? Podemos, com certeza. Vamos pegar aqui, vou voltar aqui para a nossa, vou criar uma nova, tá? Pesquisa de preços, de serviços de... De que? Quem tem um exemplo de serviço, para a gente colocar aqui, serviço de jardinagem, vigilância tem as tabelas dos cadernos técnicos, né? Terceirização, ela segue já a tabela de, de caderno técnico, marcenaria. Tá bom, vamos ver, marcenaria. Olha, não sei, nem se tem, né? Verônica, é possível outros servidores da mesma UASC dar continuidade na pesquisa de preços, ou somente o servidor que o criou? Hoje, Verônica, hoje, o sistema pesquisa de preços, ele ainda, ele ainda só é possível dar continuidade na pessoa que criou, tá? Porque tem uma funcionalidade que ainda não foi implementada dentro desse sistema, mas que já existe nos outros módulos da fase interna, que é o compartilhamento. Então, o que que acontece? Eu vou voltar aqui e já continuo com a marcenaria, tá? Vou voltar aqui, ó, as minhas pesquisas, que é aquilo que eu criei, elas estão disponíveis, e aquilo que as outras pessoas da minha UASC criaram, estão aqui. as que as outras pessoas criaram, eu não consigo acessar, tá vendo? Fica bloqueado aqui para eu fazer a edição. A última notícia que eu tenho, é que o pessoal do Ministério da Edição, já estava trabalhando para liberar a funcionalidade de, 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 compartilhamento na pesquisa de preços, certo? De modo que aí, as outras pessoas da sua UASC, também poderiam vir aqui e atualizar, você ia compartilhar com outras pessoas também. Hoje não pode, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa pesquisa de marcenaria. A Eliana colocou aí corte e costura, confecção de uniforme, deve ter também, mas vamos lá. Serviço é, não muda muita coisa, pessoal, é, é a mesma coisa. Então, vamos adicionar o item, vamos pesquisar por marcenaria, marcenaria, marceneiro, carpinteiro, que é os serviços, né? Então, outros serviços de suporte, serviço de marceneiro, serviço de carpinteiro. Minha unidade vai ser unidade, não, mas não quero marceneiro, né? Eu quero marcenaria. Vamos buscar aqui de novo. Tá? Manutenção e oficina, todos de marcenaria, vamos ver. Serviços, é, eu acho que tem esses dois tipos de serviço aqui, serviço de manutenção e oficina, serviço de marceneiro mesmo. Então, é, serviço de marceneiro, quantidade, 450 unidades de serviço de marceneiro, tá? Horas que seja. Bom, um marceneiro, tem no sistema aqui, tá? Ele encontrou, ó, 50 amostras, tem bastante coisa. Isso tá variando, no valor de 73 mil reais, até, ó, o mais caro aqui, 134 mil e 640 reais, e o menor ficou um real. Então, o que que eu vou ter que fazer? A mesma coisa. Isso aqui é problema de unidade de medida, certeza. Eu tenho que analisar qual é a unidade de medida que eu tô comprando, então, eu tô, eu tô contratando marceneiro, por hora, por dia, por mês, é o posto de marceneiro que eu vou colocar aqui, dentro do meu órgão, eu vou contratar o serviço de marcenaria, né, que eu vou levar lá, e o cara vai fazer pra mim, vai cobrar por hora, por exemplo, de serviço. Então, eu tenho que olhar isso, e aí, com essa unidade de medida, que eu tô trabalhando, aí eu vou começar a analisar essas outras contratações aqui. Então, eu vou entrar nessa compra, vou verificar nessa compra aqui, se o edital diz como é que ele tá regendo isso, se vai ser um serviço de marcenaria por, aí, serviço de marceneiro, R$ 95 mil. O que que eu posso fazer aqui, ó, download do edital, por exemplo, tá, isso aqui já é uma contratação nova, feita pela 14133, então, eu posso fazer o download do edital, verificar se esse item, se esse item aqui está com o mesmo, está compatível com aquilo que eu tô comprando, tá, em termos de unidade de fornecimento. E aí, eu vou fazer isso pra todos os outros, até eu conseguir chegar naquilo que, que tá mais adequado à minha realidade, tá, aquilo que o meu edital prevê. Esse seria um exemplo aqui de marcenaria. Vamos pegar aqui um outro de corte e costura, né, confecção. Confecção, seria facção, né, é, serviços, serviços, confecção móveis, placas, painéis, vidro, prótese dentária, fita, antiaderente, pré-moldado, planta, balcão, costura. Serviço de, aqui, confecção de artefato de couro por solda, costura, aqui. Então, 500 unidades aqui, por exemplo, também de confecção. E é a mesma coisa, vou adicionar, ó, o sistema trouxe pra mim também, deu 10 amostras, e essas 10 amostras, eu tenho o maior preço em 150 reais, o menor em 7 reais, e a média é entre 50 e 42 reais. Média e mediana, 50 e 42. E aí, eu vou olhar, mesma coisa, vou abrir esse edital, ó, mas por que que esse aqui deu 7 reais? Então, eu vou ver, aí, esse aqui é aventais odontológicos. Então, ó, já tá de cara, no próprio objeto aqui, eu já descarto, eu não tô falando de avental odontológico, por exemplo. Então, esse aqui eu já tiro. Pronto, não compõe. Vou pro próximo. Manutenção preventiva e corretiva, conserto em materiais ativizados na atividade de mergulho do batalhão. Atividade de mergulho, também não tem nada a ver comigo, vou tirar aqui, e aí eu vou indo. Próximo. Manutenção preventiva e corretiva, também. Próximo. Escolha da proposta para serviço de apoio mediante sessão onerosa de uso da área de pagamento, taxa de ocupação, exploração de atividade, alfaiataria, nas condições apresentadas no termo de referência. Então, aí, provavelmente, esse aqui foi uma sessão de espaço de uso, que quem ganharia era quem desse o menor valor por, sei lá, por, por, por método de roupa, alguma coisa assim. Aí, eu vou analisar para ver quanto que é, se está de acordo. Se não tiver relação com o meu objeto, também, sai fora. E assim, eu vou fazendo. Tá? E aí, depende muito da modelagem do meu edital, né? O que o meu edital está querendo, como é que ele está organizando isso. E aí, eu vou analisar essas compras que o sistema trouxe para mim. Tá bom? Então, é isso. Beleza? Serviço de fornecimento de licenças. Depende, né? Licença de quê? Licença de software? Então, aí, é a mesma coisa. Não muda. Tá? Não muda. Sistema de pesquisa de preços, é isso. E eu sempre vou poder fazer a pesquisa naquelas fontes previstas no decreto. Deixa eu copiar o link do decreto. colocar aqui para vocês. Então, é muito importante que vocês leiam o decreto para entender, olha, quais são as fontes de pesquisa. Essas fontes, elas têm um detalhamento, um esclarecimento previsto lá dentro do sistema. Lembra que eu mostrei para vocês? Aqui dentro do item, você tem a opção aqui de editar item. Aliás, na opção de incluir cotação, que você tem aqui dentro de outras fontes da orientação. Tá? O que significa cada uma dessas fontes aqui? Tá bom? O sistema já traz para você. E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Vou tirar a tela aqui. Não? Então, bom, eu agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês. Então, eu encerro aqui. Boa tarde a todos. Obrigada, né, por todos que acompanharam a gente aí desde a primeira oficina até hoje. Muito obrigada. E o vídeo também vai ficar disponível lá no nosso portal. Até mais, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.